Oi, amores! Quem é vivo sempre aparece, né? Voltando aqui com essa cara lavada pro canal. Vou estar gravando hoje pra vocês o nosso dia. Como é que vai ser hoje, Belta em pediatra. Daqui a pouco o Claudio tá chegando, que ele tá em outra cidade trabalhando. E eu vou estar registrando pra vocês como é que vai ser o nosso dia. Queria conversar aqui um pouquinho com vocês, rapidinho. Eu fiquei sumidinha do canal, né? Esses dias que foram duas semanas. Queria dar uma explicação pra vocês, mas vocês já sabem, né? Quem me segue lá no Instagram já sabe. Eu tô gravidinha, né? Isso é só um zumbi. É só um zumbi, querido. Sem cabelo. Eu tô de dez semanas, terça... Terça, quarta... Eu tô de dez semanas, quase três meses. E, gente, não tá fácil. Não tá fácil essa gestação. Eu quero que fique bem claro que eu não tô reclamando, tá, gente? Porque gravidez não é doença. Filho, abaixa um pouquinho só. Mas é que eu quero estar relatando pra vocês. Eu vou estar falando tudo pra vocês certinho no diário de gravidez do primeiro trimestre. Tô só esperando passar o primeiro trimestre. Mesmo ainda tem duas semanas. Pra me contar pra vocês tudo. O que tá acontecendo. Aconteceram muitas coisas. Tô muito enjoada, gente. Tô passando muito mal. Sério. Vocês não têm noção de como essa gestação tá sendo totalmente oposta da do Gabriel. Eu já tinha um pouco de espinha, né? Mas tá pior. Eu já pesquisei. É normal. Aí é bem perto do couro cabeludo. A maioria tá misturando muita espinha, muita manchinha. Eu tô usando pomada. Inclusive, vou até passar. O meu corpo tá muito dolorido. Eu quero vomitar o tempo todo. Eu não consigo falar muito. Que eu começo a querer vomitar. Sério mesmo, gente. Não consigo falar muito. Muita sede. Ai, tá. Uó. Mas eu sei que é só uma fase. No final, tudo vai valer a pena, né? Meu bebezinho vindo com saúde é o que importa. Mas tá bem complicado. E eu também tô com muita ansiedade. Porque eu não tô conseguindo comprar nada ainda pro bebê. Eu não sei o sexo. A gente comprou algumas coisinhas pela internet. Assim, unissex, sabe? Marronzinho. Branquinho. Não tem muita opção de coisa unissex. Agora é tudo muito padrão. Ou é rosa, ou é azul. Então, tô conseguindo comprar ainda nada. Enquanto eu não descobri o sexo do neném. E isso tá me deixando bem frustrada. Eu também vou fazer um choval básico. Vou tá compartilhando tudo com vocês. Eu não vou fazer muita extravagância. Tanto também porque agora eu não tô trabalhando. Então, vai ser tudo Cláudio. E mesmo se eu tivesse também, eu não iria fazer igual eu fiz do Biel. Foi tudo muito exagerado na gestação do Gabriel. Eu doei roupa dele, que ele nem usou. Sério mesmo. As malas maternidade dele eu doei. Ele se ele usou duas, três vezes foi muito. Poltrona de amamentação, que eu comprei. Eu vendi, não usei. A almofada de amamentação. Ai, gente, foram muita coisa. Termômetro de banheira. Ai, eu, nossa. Foi, ai, nossa. Muito gasto. Sério mesmo. Tem coisas ali do Biel, que eu guardei. Que se for menininho, ou até mesmo menina, dá pra aproveitar. Que tá novinho. O Gabriel sempre foi uma criança muito abençoada. Graças a Deus. Tanto de amor, que é o mais importante da nossa família, né? Meu lado, do lado do Cláudio. Minha mãe, que é uma vó super babona. Então, ele sempre foi uma criança muito abençoada. E até hoje, ele tem muita roupa. Tem muito brinquedo. Então, ele é uma criança que não pode reclamar. Ele tem tudo do bom e do melhor, graças a Deus. E o mais importante, ele tem que é a nossa atenção e o nosso amor. E com esse neném não vai ser diferente, né, gente? Só que eu vou dar prioridade pra outras coisas. Eu quero fazer um chá de bebê. Eu quero fazer uma festinha, igual a do Biel teve, de um ano, pra não se sentir menos, entendeu? Mas, em relação a enxoval, a roupa, vai ser o que eu vou usar mesmo. Vou fazer um enxoval de zero a três meses. E depois, o que eu for precisando, eu compro. Vou ter que me segurar bastante, porque... Ai, meus olhos, ainda mais feminina. Eu vou ter que me segurar um pouco. Porque é um jeitinho que a gente sempre dá, né? Tira dali, tira daqui e dá pra comprar. Mas eu quero fazer bem base. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Eu vou estar filmando tudo. Eu comprei uns bórezinhos ali. Assim que eu descobri que eu tava grávida, eu vou mostrar pra vocês. É bem simples mesmo. É cores neutras. Não tem estampa. Porque, gente, não tem nada unissex. É muito difícil. Eu nunca vi isso. Eu fui pra comprar banheira. Ou é azul, é rosa. Então, eu tenho que esperar os quatro meses mesmo pra... Pra poder estar comprando as coisas. Isso tá me deixando frustrada. Nossa, vocês não têm ideia. Porque com 35 semanas, o enxoval do Biel tava todo pronto já. O quarto dele tava todo pronto. Vocês acompanharam. O quarto. Eu fiz o quarto dos sonhos pro Gabriel. E ainda era um quarto pequeno. Que se fosse maior, eu teria feito mais coisa ainda. Pra ele nunca dormir. Ele nunca usou o berço que a gente comprou. Ele nunca dormiu naquele quarto. Gente, nem de tarde. Ele nunca dormiu. Aquele quarto ficou só de enfeite. Então, muita coisa eu não vou tá comprando. É bom que no segundo filho a gente aprende, né? Então, eu vou comprar mesmo o que eu vou tá usando. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Se for menina, tem algumas coisas do Biel que não dá pra usar. Eu vou tá doando. Tem tapete que eu comprei do grande gente. Que eu mostrei pra vocês. Paguei caríssimo naquele tapete. Gente, o tapete eu vou vender. Porque o tapete e a cortina do grande gente eu vou vender. Porque vocês sabem que aqui é um quarto só. Então, vai ser compartilhado pra nós quatro. Sorte que o quarto é bem grande. E não tem problema, gente. Tá tudo tranquilo. Daqui dois anos a gente termina de pagar essa casa. E a gente vai fazer em cima. Graças a Deus só faltam dois anos. Eu não tô nem acreditando. Então, vai ser sobrado. Vão ser três quartos em cima. Cada um vai ter seu quarto. E esse quartinho aqui, quem sabe, mais pra frente vira meu estúdio. Quem sabe. Né? E é isso, amores. Espero que vocês gostem de acompanhar essa nova etapa. Tô muito feliz. Porém, muito passando mal. Mas aí tá tudo certo. Eu vou esquentar a comida ali pra mim e pro Biel. E é isso. Já falei quase sete minutos. Mas eu precisava conversar com vocês. Bora lá. Porque eu já tô começando a me dar... E eu tô com refluxo. Eu fico... Eu não posso comer muito. Porque eu fico querendo... Arrotar. Então, eu tenho que comer várias vezes. Só que pouquinhas porções. Nem aliança eu não tô conseguindo usar. Tá me incomodando muito. E é isso, amores. Bora lá. Amores, vou mostrar pra vocês meu buchinho. De quase três meses. Ó. Tá a mesma coisa, né? Que já tava barrigudinha mesmo. Mas eu senti que tá meio inchadinha já. Porque eu tive... Já tirei o pírseio. Meu umbigo ficou... Bem redondo da gestação do Biel. Graças a Deus, gente. Eu tive... Nossa. Pouquíssimas... Pouquíssimas estrias. Não vai dar nem pra vocês verem. Que são bem pouquinhas mesmo. É bem perceptível. Na gravidez do Biel. E espero que essa também... Isso aqui é mancha do travesseiro, ó. Porque eu tava ali encostada. Ó, marcou. E eu tô usando esse olhinho. É o mesmo olhinho que eu usei na gestação do Biel. Eu já tô usando... Nessa. Tô passando todo dia. Porque eu não consigo usar hidratante no meu corpo. Eu não gosto de ficar com meu corpo melado, sabe? Aí esse daqui é no banho. Olha o tanto que eu já usei. É da Natura. E aí você passa no banho. Eu enxago. E a pele já fica até que bem oleosazinha, ó. Só que não é aquela meleca de creme. Então, é o mesmo que eu vou usar. Eu passo aqui nas laterais. Vocês podem ver que nas laterais eu não tive nenhuma estria. Só as que eu já tinha aqui na perna. Que eu já tinha até antes de ter o Biel. Mas, ó. Peito também eu não tinha... Ai, vocês vão conseguir ver assim. Peito eu não tive nenhuma estria. Graças a Deus. Ai, gente. A gente comprou uma televisão, ó. A que ficava lá na sala veio pra cá. E... Compramos outro lá pra sala. Não tô nem acreditando. Graças a Deus. E vou mostrar pra vocês os bodyzinhos. Que eu comprei, hein. Cadê isso aqui? Os bodyzinhos que eu comprei. O Biel não tá usando mais fralda pra fazer xixi, gente. Ai, tô tão... Pra dormir. Tô tão feliz. Já tá dormindo sem fralda, meu mocinho. Olha, gente. Olha esse que lindo. Ele é bege. Esses daqui são M. Aí eu peguei em vermelhinho. Ó. Isso aqui são mais pra ficar em casa mesmo. O basiquinho, tá? E depois eu peguei assim, ó. Dois curtinhos. Ai, gente. Não dá pra comprar nada ainda. Puxa vida. Aí eu peguei esses cinco bodyzinhos. Pra falar que eu não comprei nada ainda pra meu outro bebezinho, né, amores? E eu acho que cada bodyzinho desse foi R$10,90. Se eu não me engano. Lá na Para Todos. E, gente. Lá na Para Todos também... Oi, filha. Desculpa. Eu comprei uma... Minha mãe deu pro Biel, pra falar a verdade. É um... Um protetor. Eu não vou tirar, porque foi o maior trampo pra colocar. Ele é hipermeável, sabe? Se a criança fizer xixi, não fica... Não vai pro colchão. Porque essa caminha aqui vai pro bebê, né? Essa caminha aqui vai pro outro. E o Biel, a gente vai comprar a cama box dele. De solteiro. A cama do Biel vai ficar aqui. A nossa vai encostar mais. E esta vai passar pra cá. E vai dar tudo certo. Aqui vai entrar outro guarda-roupa. Que o bebê já ganhou. Na minha avózinha. Vai vir aqui o outro guarda-roupa. E essa cômoda vai ser do neném. O guarda-roupa que vai vir vai ser dos dois. Porque eu vou passar algumas coisas dessa do Biel. Pro guarda-roupa dele. E pro outro. Porque o Biel tem muita roupa, gente. Sério. Tudo isso aqui é abarrotado de roupa do Biel. Isso porque toda vez eu tiro pra doar. E essa cômoda vai ficar pro Baby. E ela vai vir pra cá. Isso daqui vai voltar pra cá. E vai entrar o outro guarda-roupa aqui. Do tamanho desse. Vai ficar perfeito. E ainda vai sobrar o maior espaço. Esse quarto é bem grande. É bem espaçoso. Graças a Deus. E a gente vai se virando. Até fazer a parte de cima. Porque eu também não tô preparada pra tirar o meu menino do meu quarto. Ele é meu amor, gente. Eu amo demais. Ele é o abacedor do Abão. Sim, e bora parar de falar. Vamos lá esquentar a comida que eu vou almoçar. Tô com força. Gente, vamos almoçar. Fiz um suquinho aqui de maracujá. Esse é isso. Você acha? É mais gostoso. Aqui tá a vitamina minha que eu tenho que tomar. O ácido fólico. Aqui tá o meu. Aqui tá o do Beléu. Eu quero cheirar. Quer cheirar a vitamina? Uhum. Cheiro? Não tem cheiro de nada. E a gente vai comer aqui. Acho que eu pus até muito. Não sei se eu consigo comer tudo isso aqui, não. E é isso, amores. Depois eu volto. Gente, já tô pronta. Coloquei esse vestidinho. Cintinho. Meu alstar de onça, que é mais confortável. Já passei meu repelente. Mino Biel. O Cláudio já chegou. Tá almoçando. A camisa dele. Biel já tá pronta. Tchotinho, lindo. Coloquei calça dele porque o tempo deu uma viradinha, né, filho? Finalizei o cabelinho dele, gente. Eu enrolei com o dedo assim. Fiz dedo liso. Tô tudo enroladinho. Aí já arrumei a bolsa. Coloquei nossas máscaras. Aqui tem um Nescau pro Biel. Tem um cocavalinho. Credo, Biel. Aqui tem a água dele. Eu coloquei umas pedrinhas de gelo pra ficar geladinho. Aqui tem uma blusa minha que eu tô levando. Biscoitinho de polvilho. Minha caderneta com os meus 300 mil remédios. Aí agora eu tô compartilhando a bolsa com o Biel, né? Aqui tem uma bolacha também. Aqui tem meus lanchinhos também. Uva com melancia. E a gente tá indo. Vou pondendo esse saquinho aqui que fica meio de vazar na bolsa. E é isso, gente. Na hora que a gente estiver chegando lá, eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Amoriz. Amoriz. A gente acabou de vir aqui na Feira Noturna. Vamos lá no centro. Compramos algumas coisinhas pro nenê. O Bielzinho. Eu vou ver aqui algumas coisas pra comer. Comprar umas verduras. E vou ver se consigo filmar alguma coisinha pra vocês. Mas o Biel tá bem joadinho já. E eu também tive que pegar pouca coisa. Vou ver se eu vou ganhar com soba. E é isso. Bora lá. Feira Noturna aqui no Parque da Cidade. E aí E aí Música Oi gente, acabou de chegar aqui em casa Ó filho, toma lá seu negócio Joga aquilo pra mim fora amor Aqueles negocinhos ali fora que eu dei comida pra ele Vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe Ó lá da feira Aqui tá o meu rolinho em primavera Que eu já comi um com o Biel E aqui tem o yakisoba Que eu já dei pro Biel Que ele tava com fome, ele já tomou banho Já vai se pendurar nas coisas Aqui tá os lanches do Cláudio Eu peguei linguiça pra fazer no almoço amanhã Isso aqui foi no mercadinho Chamito do Biel A linguiça No mercadinho também o Cláudio pegou dois sucos Uma caixa de bombom E pão sovado Aí lá na feira eu peguei dois pacotinhos de couve Tomate Olha como tá bonito amor esse tomate Cada pacotinho desse Eu ouvi um tomate salado assim né É italiano Não sei, eu nem vi É, eu acho que é italiano Tava R$2,50 cada pacotinho Aí eu peguei uva sem semente Banana Pocã Tá bom amor Eu peguei uma manga porque tava caro lá Mas é muito bom manga Então eu peguei uma Peguei três goiabas Morango Você tomou banho amor E melancia Aí lá na Nova Mania Nova Mania não, como que é o nome amor do negócio? Mega Vale Eu peguei esse sabonete íntimo Aqui já vem dois Só que um eu já usei pro Biel O que o doutor falou pra me lavar O pipizinho dele Com esse sabonete Porque graças a Deus Como eu posso falar amor? Saiu a cabecinha? Fora? Ele tava usando pomadinha Que ia ter que fazer cirurgia Mas aí saiu Graças a Deus Aí o doutor falou pra eu lavar com esse sabonete Que ele é neutro né Aí vem dois Eu uso um e ele usa o outro Aí eu comprei essa escovinha pra ele Porque o pentinho Como o cabelinho dele é bem enroladinho O pentinho tava machucando Aí foi R$9,90 Esse aqui também foi R$9,90 Ou foi R$3,99 Não lembro E peguei creme Filtro Você tá me atrapalhando Filtro Aí peguei esse escala Muito bom E pegamos pro neném algumas coisas Só que eu não vou mostrar pra vocês Porque o Claudio fez uma compra na internet Aí quando chegar Eu mostro junto Aí a gente tá comprando só coisa neutra Porque ainda não sabemos o sexo né Então não dá pra comprar muita coisa assim Porque é tudo especificado Ou é rosa Ou é azul Deixa eu virar a câmera aqui Tá saindo tudo as luzes Menino Eu tô de hobby Que eu vou tomar banho É o Claudio vai trocar aqui o Capacitor Capacitor do ventilador Que foi? Que foi? Que tava quebrado Que esse ventilador tá fazendo maior falta Aí ele vai trocar Vai desligar a energia Eu vou finalizar o vídeo Que eu vou limpar essas coisas aqui Pra me tomar meu banho Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrevam no nosso canal E me sigam nas redes sociais Tá bom? Super beijo E até os próximos Tchau